Recebendo o Marcos Rocha, toca na frente com o Guilherme, fez o cruzamento, joga para a área, aí o desvio, o Bernal! Gol! Gol! Gol do Atlético! Na marca de 5 minutos no primeiro tempo! O Cruzeiro vira tudo sem estresse. Bernal é um jogador bom, assim, não, não, mas o Fábio está cativando, mas vai ganhar tranquilo. É o Cruzeiro aí batalhando pelo gol de empate. Bola chegou para o Marcelo Oliveira, que escapou, fez o cruzamento, mandou para a área, o toque para o gol, bateu na trave! Na trave a bola! Olha o Ronaldinho, domina, espera todo mundo chegar. Escapa da marcação do Tinga, vai para o Ronaldinho! Passou pelo Tinga! Faz grande jogada, vai para o meio, tocou na direita, com o Guilherme, levou para o pé canhoto, bateu e bateu para fora! Guilherme, bola rasteira para o Jô, tenta girar, levou para a área, foi para o chão, é pênalti! É pênalti para o Atlético! Pênalti de Leandro Guerreiro em cima do Jô! Concentrado o Ronaldinho, concentrado também o Fábio! O Atlético tem a chance do segundo gol! Lá vai o Ronaldinho na bola, correu, bateu! Fábio! Fábio! No duelo dos dois jogadores que desequilibram, Montijo com o Ronaldinho, Montijo jogou mais do que o Ronaldinho nesse primeiro tempo. E olha ele trabalhando de novo, cruzamento para a área, Martinúcio! Do Cruzeiro! E vamos agora, ao incrível, encerrado de jogo, após esse incrível jogo, que está 1x1 para Cruzeiro, 1x1 para o Galo, Galo Mineiro. E vamos ao nosso participador, vai agora, no cabeleireiro Jairzinho, o cabeleireiro da Selma Ramon, de Montijo e Flávio. Ele faz cabelo, ele faz mão, ele só não faz o pé. E também, outro parte do assinado aqui, incrível, é a escova de dente do Ronaldinho Gaúcho, que é o incrível poder de escovar os dentes bem limpinho. Vamos voltar ao incrível segundo tempo de jogo, 1 para Cruzeiro, 1 para o Atlético, 1 para o Goiás. Olha a bola enfiada na frente para o Everton, está valendo, frente a frente com o goleiro, bateu! Goleiro! Goleiro! Everton! Do Cruzeiro! GOOOOOOOL! Lá vai o Everton, com vontade. Jornaldinho chega pra trás, a bola na frente pro Montijo, saiu o Vitor, bateu o Montijo pra fora! É no Independência, na cobrança, o Jornaldinho Gaúcho pra área, toque! GOOOOOOOL! Que pariu! Everton, o Atlético! Por que? Tão no host? Por que não existe, Tão no host? Por que, cara? Ah, não! Tô atimei na campeão! Eles têm duas... Eles têm duas primeiras notas! Tem quatro copas do Brasil! Tão na capturing, Tão na